Presidente Wagner-Montes, não é a primeira vez que os bombeiros ocupam essas galerias. Foram muitas as vezes, foram muitas as lutas nessa Assembleia Legislativa há bastante tempo. E um grupo grande de deputados sempre teve do lado os bombeiros, porque também não foram poucos. O que lutando pelos seus direitos chegaram a ser, por parte deste governo PMDB, presos na última luta que tiveram aqui. Foram presos. São chefes de família que lutando pelos seus direitos, Vossa Excelência estava junto comigo aqui, junto com diversos outros deputados da casa. Estivemos juntos, fomos visitá-los lá onde estavam presos o corpo de bombeiro, vários estão aqui e lembram disso. Nós estávamos do lado deles e estaremos nesse momento também. Por uma razão simples, não se trata de estar contra ou a favor de governo. Se trata de estar do lado do que é certo, do que é correto. Tem um acordo que foi firmado. Tem um acordo que foi combinado. O intertício não gera uma despesa imediata nesse governo, mas mesmo que gerasse, se confirmou, se garantiu, tem que cumprir. Não é possível que não cumpra. Nesse momento, deputados e deputadas, nesse momento que os bombeiros estão lotando essa casa mais uma vez e estão mais uma vez corretos, como estavam nas vezes passadas, é bom dizer que na escadaria tem moradores do complexo do Alemão que estavam recebendo R$ 400, R$ 400 de aluguel social e que cortaram os seus salários. E que cortaram esse rendimento. Estão aqui na porta porque não tem onde morar. Então aqui dentro tem luta, lá fora tem também os servidores públicos até essa hora não receberam seus salários. Até esse momento não receberam seus salários. É esse o governo, é esse o governo do PMDB que não só descumpre o que trata com bombeiro, mas com toda a classe trabalhadora. É porque, na verdade, não governa para quem mais precisa. Ao mesmo tempo que não cumpre acordo com o bombeiro do intertício, não paga salário, deixa pobre sem moradia, continua dando isenção fiscal para as grandes empresas que financiaram as suas campanhas. É por isso que não tem dinheiro, para pagar quem merece. Então, é mais do que necessário que esse acordo seja cumprido e tem razão a deputada Marta Rocha. Esse acordo, a partir do momento que foi firmado nesta casa, essa casa tem a mesma responsabilidade que todos os bombeiros de lutar para que seja cumprido. Que venha audiência pública e que a gente possa, todos os dias, fazer a cobrança para que a base do governo possa ouvir o microfone e se manifestar garantindo o direito que é deles que já foi firmado. Obrigado e parabéns às bombeiras.